Após ter protagonizado a sua maior atuação de todos os tempos na Champions League, marcando cinco gols na surpreendente vitória por 7 a 0 sobre o RB Leipzig, nas oitavos de final da competição continental, o prolífico atacante norueguês Erling Allen concedeu uma entrevista na qual declarou que foi contratado pelo Manchester City com a missão de conduzir a equipe ao inédito título europeu, algo que o clube inglês tanto anseia. O jogador de 22 anos de idade justificou seu ponto de vista ao afirmar que o City já detém todo o conhecimento e experiência necessários para conquistar a Premier League, tendo em vista que levantou a taça da Liga Inglesa em quatro das últimas cinco edições e, portanto, a sua presença no elenco é primordial para auxiliar o time a evoluir e triunfar na Champions League pela primeira vez em sua história. Nesta terça-feira, o atacante nórdico alcançou uma marca impressionante ao igualar o lendário Lionel Messi, da Argentina, e o habilidoso Luiz Adriano, do Brasil, como os únicos jogadores a marcarem cinco gols em uma só partida de Champions League. A ALA, que é considerada um dos grandes fenômenos do futebol europeu na atualidade, já balançou as redes em 33 oportunidades na competição continental, sendo o mais jovem atleta a atingir a marca de 30 gols no torneio, dentre outros recordes de precocidade que ele já estabeleceu ao longo de sua carreira meteórica. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. E o João Pedro tem um recado para você. Quer saber como que eu faturei meu primeiro milhão na internet com apenas 23 anos? O que eu fiz foi criar o Império Online, que me rende mais de 10 mil reais todos os dias no Piloto Automático. Graças a isso, eu consigo viajar literalmente o mundo todo, trabalhando apenas algumas horas por dia. Não foi fácil, mas o caminho que eu segui pode ser copiado. Clique no botão aqui embaixo e assista o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes a estratégia que eu uso para vender todos os dias há mais de 10 anos. Clica e depois só me agradece. Apesar de possuir um domínio avassalador no cenário nacional, o Manchester City ainda busca consolidar-se no âmbito europeu, já que a equipe nunca conquistou a Champions League, apesar de ter alcançado a final da competição na última temporada, sendo derrotado pelo rival Chelsea. Na próxima sexta-feira, a UEFA realizará o sorteio dos confrontos das quartas de final, e o City aguarda ansiosamente para conhecer o seu próximo adversário. Veja alguns dos recordes impressionantes que a Alan já estabeleceu na Champions League ao longo de sua carreira, é o terceiro jogador a marcar 5 gols em uma única partida da competição, é o maior artilheiro do Manchester City em uma edição da Champions League, com 10 gols até o momento na atual temporada, foi o mais jovem atleta a alcançar as marcas de 10, 20 e 30 gols na história da competição, com a idade de 22 anos e 236 dias, e é o jogador que precisou de menos partidas para marcar 30 gols na competição, tendo alcançado tal feito em apenas 25 jogos disputados. E galera, não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Até a próxima!